Dia lindo, bom dia! Nós estamos em... Oh, chuvendo! Música Sabe o que é coisa de gordo? O que está comendo nos Estados Unidos igual? Coisa de gordo mesmo, é isso aqui ó Opa, vai pular aí fora Meu Deus O nome do vídeo é Caça Rasgada Oi! Ah, quem está aqui? A gente veio ontem e não conseguiu tirar foto nenhuma porque o vento estava muito forte Hoje a gente resolveu voltar aqui de novo Para ver melhor, para tirar uma foto, porque nenhuma foto prestou de ontem Eu já estava com preguiça de vir e falei assim, ah não, de novo Só que a gente chegou aqui hoje, um sol lindo Frio ainda Sem vento, frio, mas sem vento Mais um sol lindo Pô, maravilhoso, vale a pena demais vinho Uma visão E é gratuito, por enquanto, provavelmente no verão de 2018 agora Deixe de ser porque eles estão construindo um mirante aqui E está tudo em obra aqui inclusive O lugar é lindo, vale muito a pena vinho Mãe, lindão aqui, hein? Não tenho vontade de ir embora não, cara Não tenho vontade de morar aqui Vamos ver o que a mamãe está vendo ali Mas valeu a pena, ficou um vídeo top Ela vai achar massa Ela vai achar massa, esse vídeo é para quem? Não vou falar o nome Vamos passar frio no deserto? Passar frio no deserto hoje, hoje é dia de Antlope Canyon Né, papai? Para nós brasileiros, Antlope Canyon Mas se você chegar aqui e falar Antlope Canyon Ninguém vai entender o que você está falando Hoje é dia de Antlope Canyon Muito bacana Quase que não rolou Quase que não rolou E vai acontecer dessa pelo site E está muito frio e muito cedo O único horário que rolou foi esse Então é agora Valeu, curte aí Rapaz, ter criança é bom! Todo mundo lá no fundinho Passando frio e danado Que aqui está 4 negativos hoje E a gente está aqui Por causa do... Sidney Sim 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 Música 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 Olha gente, esse é o melhor dia da minha vida. Música 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 Nós estávamos congelando Nós acabamos de visitar o Antillope Canyon Muito legal, muito bonito A gente pegou uma época do ano muito fria Então lá dentro é mais frio ainda É algo congelante Eu nunca tinha sentido frio desse jeito Mas vamos lá Nevando e tudo, nunca tinha visto frio assim Mas vamos lá Cara, o passo é... Não, não é decepcionante não Porque realmente é muito bonito É lindo, é lindo É muito legal e tudo mais É bonito Mas é super estimado Quem pesquisa e tudo mais Canyon, Arizona e tudo mais O Antillope Canyon é uma das imagens mais famosas E ficou famosa porque você... Acho que um fotógrafo há muito tempo atrás Era uma foto que vendeu por milhões de dólares E aí todo mundo começou a querer saber onde é aquilo É uma formação rochosa Linda Causada pela água Pela ação da água Perfeita É uma fenda no meio do nada É uma coisa linda Mas por exemplo Nós conversamos com um guia no meio do caminho Nós perguntamos sobre o upper e o lower E o lower estava fechado Perguntamos qual era mais bonito e tudo mais E ele falou assim Ah, não conheço o lower não Aí eu falei Tá, mas qual que é mais bonito? No final das contas ele falou assim O mais bonito é o Grand Canyon Não é nenhum Não é o Antillope Canyon E cara, o cara é guia turístico aqui O atendimento é péssimo O atendimento é muito ruim É muito ruim As pessoas são... Mal-humoradas Mal-educadas Mal-humoradas Mal-humoradas Mal-educadas Nós fizemos o tour pelo Antillope Canyon Tour Eu acho Antillope Canyon Tourismo Sei lá Acho que é o principal que faz pro upper Eles não fazem pro lower A mulher bagunçava pro Léo Ela não estava encontrando meu nome na lista Né? Ela não estava encontrando meu nome na lista E... Aí eu fui Eu vi meu nome na lista Eu fui mostrar pra ela E ela Na hora ela olhou pra mim assim Don't touch me Look into me Cara, desnecessário Assim Ela não estava encontrando Amor à vida, né gente? Amor à vida A pessoa virar pro homem Desse tamanho do outro lado do balcão E... Não, assim Não, mas é... O lance foi assim A falta de educação Eu não estava perto Se estivesse perto Eu não sou de Alopra não Mas eu falaria Are you crazy? Eu nunca vi Vídeos sobre Esse lugar Dando a real Assim, sabe? Geralmente Nossa, é lindo É fantástico E sim É lindo É fantástico Mas É superestimado Então é um lugar pequeno Com grupos de 25 pessoas Se acumulando Um em cima do outro Se atropelando Dentro do canyon E a gente chegou Não tinha ninguém Nós fomos o primeiro grupo A chegar Isso foi muito bom Isso foi muito bom A gente curtiu o silêncio Do lugar A gente entrou A gente tirou foto Pra ir Tava vazio Mas a luz Não estava tão boa Estava bem cinza Não, é muito pequenininho Assim, se você for É lindo É uma beleza diferente Mas é pequenininho Tá, resumindo Vamos resumir? Não vale não Resumindo não vale não? Não vale não Eu acho que vale O seguinte Vale o quê? Vale viver? Eu acho que se você Tá longe Por exemplo Tô em Las Vegas Vou lá só ver? Não Não veio Mas isso não veio não Agora Você tá passando aqui Tá aqui na região Tô fazendo um road trip Nos Estados Unidos Na região do Arizona É imperdível Você não tem como vir em page E não conhecer O Antelope Canyon Pelo que eu li Vai pro Lower Que é melhor do que o Upper Enfim É isso